Olá, meus queridos, bem-vindos, bem-vindas ao a primeira live de esquenta dos surtos maternos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Deixa eu ver aqui de um jeito já de fixar meu comentário. Hoje nós estamos aqui na primeira live de esquenta para falar sobre trauma com a Flávia Penido, que é psicoterapeuta, que é minha professora em formação em trauma, parentalidade e apego. Que legal que vocês estão aqui. Quem estiver pela primeira vez, se ainda não me conhece, escreve aqui nos comentários primeira vez para eu ter uma ideia, porque agora a gente está inaugurando a série de surtos maternos e desde a última edição, que foi lá para outubro, setembro do ano passado, já entraram quase 100 mil pessoas novas aqui no perfil, então eu sei que tem gente nova aqui, tem gente surtada de Niterói. Bem-vinda, Paula. Estamos todos aí nesse barco. Aí, primeira vez. Bem-vindas. Vocês aí que estão dizendo que é a primeira vez. Carla, Patrícia e todo mundo aí que está chegando. Gente, estou muito entusiasmada de estar realmente fazendo novamente essa série de surtos maternos. É a sétima edição que eu estou trazendo para vocês. E sempre é muito transformador e muito gostoso de ver o resultado, a mudança que acontece na vida de vocês, só pelo fato de vocês estarem acompanhando essa série com quatro aulas gratuitas que eu faço. Eu, geralmente, faço também essa prévia de live de esquenta para poder aquecer vocês e colocar vocês mais ou menos por dentro do meu estilo de pensar e pegando pessoas que eu considero que são muito fundamentais na minha trajetória como educadora parental, como mentora de mães, porque algumas são professoras, outras são pessoas que eu me inspiro muito, outras foram colegas em algumas formações. Oi, Ana, querida. Tudo bom? Tem pessoas da mentoria que estão por aí também. Que legal. E aí eu quero explicar. Deixa eu ver se a Flávia já entrou. Aí eu já convido ela. Quando eu demoro muito tempo para fazer... E aí eu vou seguindo com os recadinhos. Vou começar primeiro explicando um pouquinho, tá, gente? É o seguinte. Quem ainda não se inscreveu na série de surtos maternos, escreve surtos aqui nos comentários para poder receber a inscrição por privado e aí entra lá no grupo do WhatsApp para vocês conseguirem estar sempre recebendo as mensagens de alerta dos encontros, porque senão a nossa vida fica aí, desperta a gente, leva a gente para outro lugar e a gente acaba esquecendo. Por algum motivo ela não conseguiu entrar. Deixa eu ver. Tentar de novo. Não, já pedi, hein, Flá? Vê aí se consegue entrar, pelo amor de Deus. Que o Instagram não fique bugando aí a gente e trolando a gente com falhas mecânicas para a gente poder conversar. Porque ontem mesmo eu fiquei sem poder postar. Os meus postos saíram sem legenda. Tipo, aí é um perrengue aí. Fiquei super até hoje para colocar legenda. Fiquei explicando lá nos stories o contexto da coisa. Não veio? Deixa eu ver então. Deixa eu cancelar e fazer de novo. Porque eu já pedi. Aqui tá falando assim, ou eu cancelo, vou pedir de novo. Pedir. Se não você tenta pedir, a gente faz o inverso. Se não der certo. Acabei de pedir de novo. Confirma aí para mim. Aceita o pedido. Por favor. Aí, ó. Ah, ativou o vídeo. Acho que vai dar. Tá vendo? Ainda não, mas acho que vai chegar. Tá falando que você ativou o vídeo. Pelo amor de Deus. Só falta ter que ficar vazando as cegas aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo a palavra, gente? Se não, vou ficar na voz, como se fosse rádio. Aquela coisa chique. Aproveitar que sou jornalista. Já vivi de tudo. Tá me vendo, gente? Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Deixa eu falar aqui para ver se estou vendo. O povo tá vendo. É só comigo, então. É isso? É perseguição comigo. Eu não vou nem correr o risco de tirar você e pôr. Porque eu tenho medo, ó. Não confio muito no Instagram não. Ele tá muito arisco comigo. Tô com medo até de xingar para não me ouvir e não ficar mais arisco ainda. Você está traumatizada? Falar em códigos. Vou ter que me contentar, confiar, tá? Mas assim, só para as pessoas entenderem aqui, para a gente não se perder. A série de estudos maternos, ela serve para quê? Para vocês entenderem o conceito da criança interior, que eu vivo trazendo aqui. Que vocês possam encontrar um jeito de praticar a criação consciente, a educação positiva. Tudo isso que a gente tem ouvido aí, que é fundamental a gente mais ou menos dominar como pais. Para poder se atualizar. Porque a gente já sabe hoje que a educação tradicional, ela tem muitas estratégias de educação que traumatizam a criança. Vamos falar a verdade. colocar pingos nos is, tá? Por isso que eu trouxe a Flávia para começar essa conversa. Ao mesmo tempo, quando a gente fica sabendo disso, rola aquele desespero. Caramba! Quer dizer que eu tenho que ficar olhando para uma tal de criança interior, curando dores minhas, cutucando o vespeiro do passado. Eu não sei se eu consigo enfrentar isso. Ou até tô nesse processo, mas ao mesmo tempo eu não vejo tanto avanço. Eu fico aí, quando eu vejo, eu tô surtando com a criança. E aí estão falando um monte de coisa. Que a criança pode ficar assim, assada na vida futura dela, coitada dela. Ou seja, eu me sinto a pior mãe no mundo, cheia de culpas, porque eu ainda não me curei, entendeu? Ainda tô fazendo errado. E eu sei exatamente que essa dor, porque eu entrei nessa vibe, logo na gravidez, quando eu descobri a educação positiva e tudo mais. Comecei a estudar e falei, meu Deus do céu, tem que preservar minha filha das minhas feridas, socorro! O meu lado perfeccionista ficou ativado e aquilo foi um gatilho para mim. Só que não precisa ser assim. Então a gente hoje vai falar um pouquinho disso para que vocês possam entender que não tem que ser com essa cobrança toda e que tem coisas sim que a gente pode fazer para prevenir o trauma. Mas não precisa ser desde esse lugar desesperador de socorro. Olha o que eu tô fazendo com meu filho, que desgracenta que eu sou. Não somos, tá? Vamos fazer as pazes com isso. Com quem nós já fomos até então. Tudo que a gente pode ter feito até agora. E o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Então assim, primeiro, digita a source para você entrar na série, para você se inscrever. E também saiba que o intuito dessa série é que você tenha uma degustação, entenda a minha metodologia para saber como que eu faço dentro da mentoria de mães que eu tenho. Eu tenho uma mentoria que se chama Maternar a Criança, que apesar do nome é para mães de filhos de qualquer idade, tem desde grávidas até avós que se inscrevem. E eu vou abrir a turma, a primeira turma do ano, agora em abril. Tô abrindo as inscrições para quem quiser participar. Só que eu tô fazendo uma pré-inscrição. Quem tá curando fila, já me conhece, eu já tenho interesse, mais ou menos tá convencida. Ah, não preciso do surto. Não, eu já sei qual que é mais ou menos a proposta da Mayra. Entra na lista de espera. Vocês podem escrever lista aqui nos comentários para receber por privado o link para a lista de espera. Nessa lista, eu e a minha equipe, a gente tá falando com vocês um a um para poder entender se a mentoria faz sentido para você ou não, tá? Eu tô nesse momento com 25% das vagas preenchidas. Porque realmente tem limite de vagas para a gente poder ter uma coisa bem assim, aconchegante, segura, um espaço ilimitado de muitas trocas, sem ficar aquele 15 mil pessoas e a gente não tem acesso a mentora, a mentora, né? A mentora, desculpa. Vocês vão ter acesso a mim, tá bom? Mas é isso, gente. Os recadinhos estão dados. Lista, não lusta, cuidado, Carol. Escreve aí, lista direitinho, porque deu um erro de digitação. Isso, perfeito. Aí vocês recebem, se não chegar a mensagem, manda uma mensagem para o privado que eu vou respondendo vocês, à medida do possível. Eu ou minha equipe, tá bom? E é isso. Flá, não estou te vendo, mas estou confiando que você segue aí. Você tá aí por aí? Tá aqui, tá aqui. Então, vamos lá. Queria muito agradecer a sua presença antes de tudo. Dizer que a Flávia, repetir, né? Para quem chegou agora, que ela é psicoterapeuta, ela é minha professora em formação em trauma, apego e parentalidade. Maravilhoso, porque eu tô aprendendo mais recursos. Tem muitas mentoradas que já passaram por mim e que me conhecem antes da sua formação. Então, eu já quero dizer que quem... Aliás, tem quatro pessoas que já se reescreveram, né? Quem se reescreve na mentoria e quem entra agora na mentoria vai ter uma Maíra que tem mais conhecimentos sobre trauma. Então, vai ser uma mentoria diferente. Mesmo que os temas sejam parecidos, né? Que eu estiver abordando. E, para isso, eu agradeço você por estar me ajudando nessa formação. Porque não só profissionalmente, como pessoalmente, minha vida já mudou muito, né? Então, é por conta de tudo que você ensina lá. Mas, eu queria que você começasse, se você quiser falar alguma coisinha mais sobre você, para se apresentar também, que você começasse falando, explicando para nós, assim, para o público que está aqui, o que é o trauma final, né? Como que ele vem? Porque a gente tem essa ideia de que, às vezes, vem só com uma coisa catastrófica, muito pesada. Minha filha, por exemplo, passou por cinco cirurgias, por separação dos pais, por morte do avô, de bichinhos e tal. São coisas que a gente sabe que provocam, né? Que tem a possibilidade de provocar um trauma. Mas, tem outras coisas que são mais sutis, que a gente não imagina. E seria legal que as pessoas tivessem uma noção. Legal. Maíra, obrigada demais pelo convite. Te admiro bastante. Fico muito feliz que você está lá, aprendendo na mentoria mais ferramentas, mais conhecimento para ajudar mais mulheres. Seu trabalho é necessário, né, Maíra? Eu vejo. E a força como você trabalha. E você tem uma atitude que eu acho muito bonita, que é de estar envolvendo as pessoas, estar distribuindo esse conhecimento e estar convidando as pessoas para participar do seu fluxo, que eu acho isso muito... Que cura o feminino. Nós viemos, né, de um feminino muito... Nós somos pessoas que viemos de um feminino ainda muito dentro do patriarcal, em que a gente compete demais, como se a gente tivesse que competir ao invés de agregar umas às outras. Então, eu acho isso muito fortalecedor. E por isso que eu vou sempre aceitar quando você me chamar aqui, viu? Porque eu tenho maior admiração pela forma como você trabalha. Ó, gente, eu sou formada em psicologia. Antes de estudar psicologia, eu estudei história, porque isso também faz parte da forma como eu trabalho, né? A história, a biografia do ser humano, a história da humanidade, as questões culturais. Estão todas envolvidas nas nossas traumatizações. E eu acho que é muito importante vocês entenderem que eu venho de formações dentro do campo da psicologia e o pessoal não está conseguindo me ver, parece. Ah, também não. Vocês estão vendo ou não estão vendo? De repente eu falo. Ah, eu estava tentando fazer arriscar você sair e voltar. Podemos tentar. Tá, vamos fazer então. Ai, Deus. Ah, acho que é os comentários que está atrapalhando. É só o seguinte, ó. Deixa eu explicar. Gente, os comentários, para mim, eles são importantes para eu interagir com vocês e também para as pessoas poderem digitar surdos ou listas, entendeu? Não tem problema. É, e tem um jeito. Não tem problema. Se vocês clicarem em cima dos comentários, para alguns aplicativos, diminui a altura deles. Fica a dica. Vocês veem através dos comentários. Está tudo sério. Uma das questões que eu gosto de falar é que eu fiz muitas formações que são para fora da psicologia tradicional. A minha abordagem, o meu conhecimento, ele vem da ciência da psicologia, mas também veio de outras terapias que não são dentro do campo da psicologia. E eu acredito que todas elas me formaram e me tornaram uma pessoa melhor. Porque eu não acredito que só os psicólogos têm o poder de curar os nossos traumas, sabe? Acho que tem muitos terapeutas incríveis por aí que trabalham com base em conhecimentos das terapias, que são terapias integrativas. E todo o meu trabalho é em cima da terapia corporal. E a Maíra está lá, está vendo que eu trago muitas ferramentas, né? Porque o trauma em si... Por que é importante vocês saberem isso? Porque o trauma, quando a gente fala de trauma, a gente pensa que é um trauma emocional, né? A gente não está falando de trauma, de um trauma físico. Bati de carro e machuquei o rosto no volante. Não, a gente está falando de trauma, né? De traumas que trazem situações difíceis para a gente, que deixam a gente com uma sensação emocional difícil. E quando a gente está falando de trauma, a gente precisa lembrar que o trauma, ele é físico também. Ele também vai para o nosso corpo. Os traumas emocionais também vão para o nosso corpo, tá? E por que é importante? Para a gente entender trauma definitivamente, né? Para a gente não ficar com essa coisa meio... Porque tem todo um contexto, né, Maíra? Que é... Ah, estou traumatizada. Por que aconteceu isso e aquilo? A gente fala de modo vulgar sobre trauma sem ter um conhecimento profundo. E aí isso confunde um pouco. E trauma durante muito tempo no quadro da psicologia e hoje com o advento da neurociência, dos conhecimentos neurocientíficos dentro do campo da... do conhecimento do nosso sistema nervoso, que é o nosso cérebro e todas essas outras partes do nosso sistema nervoso. A gente entendeu que o trauma, ele pode ser um trauma grande ou ele pode ser um trauma pequeno. Que de qualquer forma eles vão afetar a gente, tanto emocionalmente como até muitas vezes fisicamente. A gente tem doenças que as pessoas não conseguem entender, que as pessoas não conseguem ver origem física, né? A gente tem situações que a pessoa passa no médico, passa em vários especialistas e não acha a origem, né? E isso a medicina já conhece há muito tempo e entende como algo que é psicossomático, tá? Que é psíquico e soma. Soma é o corpo, gente. É essa parte do nosso corpo que responde a questões emocionais. E hoje, com o advento da neurociência, a gente entendeu que quando a gente sofre questões emocionais no início da nossa vida ou na nossa vida adulta, situações que deixam marcas, o nosso corpo, ele entra num modo, que é um modo de sobrevivência. E a gente perde daí uma série de potenciais. A gente passa a viver de um lugar de estar se defendendo o tempo inteiro, né? E isso acaba deixando com que a vida seja muito mais pesada, mais difícil e que a gente tenha muito menos alegria de viver. E traz uma série de consequências aí. No campo da parentalidade, que é o campo que a gente trabalha, né? A Maíra me convida porque eu trabalho com mães e pais há muitos anos, né? Eu sou mãe, acho que é legal falar que eu sou mãe, né? Eu tive um bebê breve, um bebê que não veio a viver. E eu tenho mais três filhos de um outro relacionamento, que é o meu marido ainda hoje. Esses três filhos estão aí já grandes. E a minha busca também veio muito da minha parentalidade. As minhas questões também vieram desse desespero. E eu adoro o nome série Surtos Maternos, porque é sobre isso, né, Maíra? É sobre surtar e falar, meu Deus, já estou eu surtando aqui. Não encontrar caminhos, achar que está fazendo tudo errado, né? Eu acho que isso é algo que muitas mulheres estão vivendo. Muitos pais, né? Não só as mulheres, mas os homens também. Todas as pessoas que são responsáveis. Educadores também estão revendo aí como educar sem pirar. E a gente, para entender se está traumatizando os filhos, a gente precisa entender o que é trauma, né? O trauma, quando a gente fala de trauma grande, trauma com T maiúsculo, a gente está falando de situações graves, como perder um pai ou uma mãe no início da nossa vida, quando a gente é muito pequeno. Esse é o trauma sério. A criança vive aquilo como uma desproteção. O outro cuidador dessa criança fica sobrecarregado e também está vivendo o luto, né, muitas vezes, de viver essa situação. A gente, dentro da psicologia, muitas vezes a gente entendia que trauma era só como eventos muito graves, né? Essa criança foi abusada de forma mecânica durante muitos anos. Aí isso era visto como trauma. E a psicologia comeu mosca aí. Comeu mosca no sentido de que porque muitos pediatras, muitos psiquiatras infantis viviam falando que não era só sobre isso. Que existia algo que não era só pulsão sexual da criança, que não era só neurotização familiar. que tinham outras coisas, tá? E que estavam acontecendo ali naquela criança e que precisava ser visto e que nem tudo estava ali nessa relação aí de pulsão sexual. Eu acho importante falar isso porque deve ter psicólogos assistindo essa aula também. Para quem não entende de psicologia, pula essa parte. E vamos falar de trauma, né? Que trauma são eventos, às vezes, que são eventos que a criança vive internamente como algo. E aí tem a ver com a subjetividade. Tem a ver com como a criança, o aparelho da criança, o sistema nervoso da criança vai ser impactado. E a gente sabe que, assim, crianças vivendo a mesma coisa na mesma idade. A gente tem estudos já dentro da psicologia sobre gêmeos, né? Que são separados na infância. E a gente sabe que nem tudo tem a ver com a nossa genética, mas tem a ver com o ambiente que a gente vive, que vai despertar fatores em nós e vão desenvolver situações dentro da nossa vida que tem a ver com o ambiente. Ou seja, como a gente vive e o que a gente vive na nossa vida tem impacto, gente. Tá? Então, não é só responsabilidade dos pais. Esse medo que a gente tem de perfecção, né? De não, não posso traumatizar meus filhos de todo jeito. De qualquer jeito eu preciso dar um jeito aqui de evitar. A gente tem como blindar os filhos. A gente tem como blindar a nossa relação. A gente não tem como blindar aquilo que acontece com os nossos filhos dentro dessa relação, tá? Então, vão ter coisas que vão acontecer nessa relação ou fora dessa relação com os nossos filhos que vão atuar, que vão deixar marcas nos nossos filhos. E isso, assim, é aquela notícia, a má notícia que a gente tem que dar para os pais. Mas também traz uma carga de alívio. Se a gente for olhar, bom, então não tá nas minhas mãos tudo. Exato. Então, eu não posso ser tão prepotente, né, Marisa? Não posso achar que eu vou dar conta de tudo. Eu acho que trazer esse alento, assim, para as mães e os pais que estão aqui, né? Que tem essa preocupação, que essa dor é totalmente legítima. Não tem como evitar que seus filhos se traumatizem ao longo da vida. Isso é algo que vocês têm que se sentir claro. Portanto, isso já tira das costas dos pais a ideia de que, então, se eu me esforçar muito, eu vou conseguir garantir que ele passe a vida sem se traumatizar. não tá nas tuas mãos, né? O intuito, né? Tipo, quando a gente fala da importância da gente pensar na prevenção do trauma, a gente pode, sim, diminuir muito o, digamos, repassar várias coisas que a gente viveu, né? Se a gente se trabalha, se a gente olha para as próprias dores, se a gente se responsabiliza por esse... Se compromete com isso, vai ter muita coisa que vocês vão poder evitar. De tipo, nossa, tô conseguindo segurar a onda numa situação dessas porque agora eu tô me trabalhando e já não surto tanto nessa situação. Não tô empurrando para o meu filho a responsabilidade de cuidar disso que não é dele. A gente vai pescando várias coisas e se aprimorando nisso. Então, diminuição vai ter. Só que essa prepotência que você falou, né? Essa arrogância de achar que a gente é herói, é capaz de lidar e blindar os nossos filhos 100% de, nossa, se eu me trabalhar isso vai acontecer, não tem como acontecer, né? Então, o que que gera? Culpa, né? Nossa, e muitas vezes vai justamente tocar na nossa ferida também, num padrão que a gente traz. Eu, por exemplo, que cresci, a criança boazinha, a criança certinha, a criança perfeccionista, a criança que fazia tudo direitinho, que morria de medo de desagradar os outros, que tava sempre preocupada por ser codependente em salvar o outro. Gente, era um lugar tão desesperador imaginar que se eu não me trabalhasse e minha filha sofria as consequências de ter uma mãe não curada, que eu fiquei numa angústia no início da minha maternidade, achando que eu precisava me curar 100% de mim, sabe? Ó, se livra de quem você é, todas as suas feridas e peregras emocionais. Mas, meu, faz o que for necessário pra ser uma pessoa, digamos, perfeita. Não tinha essa fala na cabeça, mas tinha esse empurrão interno inconsciente. Se vira, porque tua filha não merece uma mãe perfeita. Só que essa exigência também é uma ferida minha, também é resultado da minha ferida, entendeu? Tipo, tem a ver com a dor da minha criança interior. Do tipo, você só tem o direito de existir se você for perfeita, se você fizer tudo direitinho. Nunca vai ser bom o suficiente. Qualquer cada dia que você fizer na tua vida, olha como você é uma desgraçada, horrorosa, mãe imperfeita, um nítido. Tô falando assim, de um jeito bem direto de como funciona a minha mente pra vocês entenderem que aquilo que acontece dentro da cabeça de vocês não é só com vocês, entendeu? Não é porque eu sou educadora parental que não acontece comigo, pelo contrário. Eu sou um ser humano. A dinâmica interna costuma ser essa. Então, o meu ímpeto era esse. A minha cobrança interna era essa. Tipo assim, ó. Você vai ter que fazer aquilo que você tentou fazer a infância inteira. Fazer tudo direitinho pra garantir que ninguém tenha algo pra poder falar contra você. Entendeu? Muito menos a tua filha. Você não pode decepcionar a sua filha. Porque, cara, imagina o desespero. E eu imagino que algumas de vocês que devem ter sido perfeccionistas também, certinhas, boazinhas, obedientes, etc. Tenham essa dor, assim, essa puxada interna. Eu sei porque na mentoria vem muitas mães assim. Que acabam se identificando. Eu falo, pelo amor de Deus, mas eu também não quero ficar nesse lugar. Só que, realmente, depois de um tempo, graças a Deus, né? Eu fui chegando até com os estudos. Tem o benefício de eu ter buscado muita coisa. Foi maravilhoso, por um lado. Mas também me colocou nesse lugar de angústia. Eu estava, de certa forma, me traumatizando. Porque eu ficava em estado de alerta. Nossa! Falei alguma coisa para minha filha. Será que ela vai se sentir mal? Nossa! Acabei, sei lá, ameaçando ela numa fala muito tóxica. Será que ela vai se sentir mal? Não consegui oferecer para ela o peito até a tua idade. Será que ela vai... Manja! Ficava passando um checklist de tudo que eu devia fazer e não estava conseguindo entregar com medo do que minha filha ia viver. E aí, qual que é a parte boa do... Tem essa notícia aí, tipo assim, que a gente sabe que sabendo que não tem como evitar, eu já tiro essa carga. Cara, não é por aí. Não é o empenho de uma mãe e um pai consciente. Não é ficar buscando jeitos... Pelo amor de Deus, não posso fazer nada que traumatize. É entender que não tenho como controlar. Porque minha filha, a experiência que ela vai viver, como ela sente internamente as experiências da vida dela, é que vai pautar se aquilo vai ser traumatizante ou não para ela. Não exatamente o que eu faço, entendeu? E ao mesmo tempo... E o que a vida traz, né? Eu não posso controlar o que vai acontecer lá fora. Eu não podia impedir minha filha de passar por cinco cirurgias que ela passou nos primeiros seis anos de vida. Entendeu? O gatinho dela faleceu? O que eu vou fazer? Eu vou ter que lidar com isso. O vovô dela faleceu? Vamos acompanhar? Eu e o pai nos separamos? Pra gente não tinha solução? Eu aprendo a acompanhar. Então, o que a gente busca nesse compromisso como pais conscientes é... O que eu faço se eu identifico que meu filho está passando por um processo traumatizante? Passou por um trauma? Como que eu acompanho? Como que eu amenizo? Como que eu trato isso? Mas eu não preciso me sentir ruim ou em falha porque aconteceu. Entendeu? A vida trouxe ou mesmo aquilo. Na melhor das vozes intenções acabou trazendo aquilo. Ela viveu daquele jeito. Entendeu? Então, eu tenho que fazer as pazes também com quem eu pude ser. Às vezes... Puxa, já fiz tanta coisa. E o que eu vou fazer com isso? O chicotinho também é um jeito meio... Chicote mental terrível aí, né? Esse chicote mental que faz parte aí de uma cultura. Eu acho que esse... Eu acredito e... Aliás, eu tenho certeza que nós temos um viés que tem a ver com a nossa cultura. Para mim, a gente não pode nunca ficar só contextualizando no indivíduo. Aquilo que passa no indivíduo tem a ver com a nossa cultura. E quando a gente está nesse chicote mental, a gente precisa lembrar que existe todo um padrão cultural que exacerba e que faz a gente... São crenças que a gente cria já no início da nossa vida de idealização da mãe. E como a gente idealiza a nossa mãe em algum nível, a gente gostaria que ela fosse diferente, que ela tivesse feito diferente. Isso é um ideal, né? A gente gostaria que a nossa mãe tivesse vivido uma vida diferente ou feito algo pela gente que fosse diferente. Isso é uma idealização. É não viver a mãe real. E quando nós vamos nos tornar mães, a gente está dentro dessa idealização que é uma cultura. Se a gente for ver Dia das Mães, as mães são perfeitas, lindas, maravilhosas. Tem toda uma cultura. E dentro das novelas, se você olhar as novelas, como elas idealizam a maternidade. Ou elas botam a mulher como um lixo também, quando ela não está dentro desse padrão de mãe idealizada. Livros, muitas coisas, inclusive alguns livros de educação parental que eu falo assim, gente... Menos sobrecarga em cima dessa mulher, das mães, porque você não cria um filho sozinha. A gente precisa de uma sociedade inteira para criar crianças. E esse sistema de que a mulher fica sozinha, amamentando uma criança um mês inteiro, sozinha naquele apartamento, sem ver ninguém, sem sair de casa, sem ninguém ajudar ela, é neurotizante, é extremamente traumatizante. Então, antes de olhar para essa culpa, a gente tem que ver quantas traumatizações a gente vive que estão dentro dessa cultura, sabe, Maíra? Porque é uma cultura ainda extremamente contraditória. Ou seja, a criança tem que ser perfeccionada pelos pais. A ideia é essa. A crença que a gente tem da parentalidade é perfecciona seus filhos. Se eles estão dando trabalho fora de casa, se eles estão dando trabalho na escola, o problema foi você que não deu limite, foi você que não sei o quê, foi você que não tem vínculo. É sempre neste lugar, né? Só que, ao mesmo tempo, não dá licença, estrutura nenhuma para esses pais. A mulher fica sozinha numa licença que são três meses. O pai tem umas cinco dias de licença. Ou qualquer outra pessoa. Quando é um casal homoafetivo, eu andei conversando e fazendo um trabalho com mais homoafetivas, só uma tem o direito da licença. Não é por ser mulher. É uma questão financeira, tá? Só que essa questão financeira não é vista socialmente. Eu sempre vou trazer o paradigma social, mulheres, porque a gente precisa parar de sustentar a culpa no indivíduo, mãe. A gente tem que olhar para o padrão social que a gente vive. Esta mulher, então, ela precisa sozinha, por durante três meses, dar conta de tudo que ela tem que dar conta, mais um bebê, e depois ela tem que voltar para o trabalho, como se ela não tivesse filho. E isso é impossível. Se a gente for olhar, a gente só vai melhorar a sociedade. A gente só vai diminuir o nível de violência no nosso país se a gente der alicerce para esses bebês aí. Se a gente der um alicerce social para esses bebês. Então, quando você sente essa culpa, lembra que você não está sozinha nesse lugar e que existe uma sociedade que investe a gente de um monte de crenças que não são verdadeiras sobre perfeccionar um bebê. A gente não pode... Não é sobre controlar a criança. A parentalidade consciente, a parentalidade que vem agora, que vai mudar as estruturas básicas da sociedade, é uma parentalidade que não fala sobre controlar os bebês, fala sobre olhar para dentro. Fala sobre respirar fundo e se perceber. Perceber aonde que a criança aperta um gatilho na gente. Deixa eu dar um exemplo e depois você complementa, Maíra. Ontem... Gente, para vocês verem que na vida de filhos adultos vocês ainda vão ter enfrentamentos. Ontem... Meus filhos, os dois mais velhos, já estão morando fora, já não moram mais com a gente fora, estão estudando em outra cidade. Eu só tenho comigo a minha caçula que está com 17, faz 18 esse ano. O meu filho do meio, ele veio para casa esse final de semana, só que a gente tinha combinado um negócio e no meio do caminho ele se enrolou lá com as coisas que ele estava vivenciando. Como jovem, ele tem o direito de vivenciar as coisas. Só que eu fiquei num gatilho emocional, porque eu fiquei esperando, ele não me avisava quando ele vinha e a minha mãe estava esperando ele pegar a minha mãe para trazer para cá para a gente almoçar juntos. Aquilo foi me dando uma sensação, uma frustração, uma raiva, porque ele não me avisava a hora que ele ia chegar. Ele mudou os planos sem me avisar. E aí tudo certo. Até aí tudo certo. Eu acho que ele tem o direito. Ele é jovem, não tem que vir, sabe? Cuidar, vir para casa e se divertir comigo, entendeu? Ele é jovem, tem que se divertir lá fora com os jovens. Mas o combinado ficou mal combinado. E aí me deu um monte de gatilhos e eu falei não, eu que sou responsável por esses gatilhos, não é culpa dele. Faltou melhorar a comunicação. E eu falei para ele, estava muito brava porque ele não me avisou e que eu podia ter tomado decisões. Podia ter ido buscar a minha mãe, podia ter feito almoçar e depois ele chegava. Não tinha problema nenhum. O problema é que a carne estava no forno, as batatas estavam assadas e ele não chegava e a minha mãe estava com fome e eu com fome. E a gente ficou na mão. Então é sobre o meu controle, né? É sobre o meu padrão de controle. E as vezes foi uma coisa também da rejeição, né? Tipo assim, será que ele não dá bola? Ele não liga? Vem aquela coisa, tipo, puxa, queria que ele desse importância e tornasse isso tão relevante que jamais se esqueceria, jamais deixaria para lá. Entendeu? Não sei se... Essa parte eu acho que para mim já foi muito tratada. Maravilha. Talvez eu não dá praia. Essa parte de me sentir rejeitada. Não, eu tô querendo que eles sejam felizes lá fora. Se vem, eu fico muito feliz quando vem. Acho que é uma honra, mas não preciso. Entendeu? Esse reconhecimento para mim não acontece. Eu sei que muitos pais ainda precisam. Mas isso é dor nossa. É nossa responsabilidade. Agora, essa parte de não estar no controle da minha própria vida, de não ter meus horários, nossa, aquilo já apertou um botão assim. Controle é assim, é uma fantasia, né? E é uma das maiores dores que a gente tem. Porque a gente realmente foi muito controlado, né? Como se a gente tivesse que corresponder ao filminho que nossos pais tinham na cabeça. E a gente fica com a sensação de que realmente a vida é controlável, mas ela não é. E sair desse lugar, gente, é um perrengue. Mas assim, é realmente necessário. E a gente vai avançando aos pouquinhos. Lá na mentoria eu tenho um método, o módulo que é do trabalho da Byron Kate, que justamente fala disso. É maravilhoso, né? Ele troca nesse ponto. Tipo, você aprender a honrar aquilo que a vida traz para não ficar nesse lugar do controle. Porque a gente não tem esse controle. Só que realmente desplugar isso é quase assim. A gente foi inserido com esse chip, com esse programa na cabeça. A vida é controlável. E a maternidade é a primeira grande tapa na cara. Assim, nada é controlável, né? A minha filha, por exemplo, com uma alformação na mandíbula, você não quer que a criança nasça com um problema, que vai ter que passar por várias cirurgias e tal. Você vai falar, opa, já começou por aí. Primeira semana já tem uma notícia aí de que já saiu do meu script. Não era aquilo que eu queria. Mas assim, uma coisa que eu queria complementar da tua fala, que foi maravilhosa, o seu exemplo e aquilo que eu ia falar. Aquilo que você falou, né? Nessas horas que a gente se vê engatilhada, o que a gente traz nessa parentalidade consciente, na criação consciente, é essa ideia de eu vou olhar para mim, ao invés de querer controlar a criança. Antes de tomar atitudes e ver como que eu vou intervir em relação àquilo que está me incomodando, deixa eu observar porque aquilo me gerou um gatilho. Então, o outro exemplo aí é dele ter feito isso no almoço e você ter percebido que a sua necessidade de controle foi o que te deixou incomodada. Eu já... Agora, a minha filha está com 9 anos, né? O seu filho já está adulto. Então, você já está aí com muito mais tempo de práticas para poder trabalhar sua criança interior e separar suas dores. E é lindo porque a gente vê o efeito disso. A gente vê que conforme a gente vai maternando a nossa criança interior e dando bola para aquela dor que provocou o gatilho, aquilo vai se curando e as mesmas situações, quando se repetem, já não geram o mesmo gatilho, aos pouquinhos, né? Então, tipo, isso que eu ia falar, não. Isso de rejeição eu já tenho trabalhado, de boa. Eu, pouco tempo atrás, também ficava engatilhada. Então, assim, sei lá, quando eu me separei do pai da Nara quatro anos atrás, eu tinha uma expectativa quando eu ia buscar a Nara na casa dele ou na escolinha, depois dela ficar vários dias na casa do pai de que ela tivesse, assim, entusiasmadíssima para me ver. Certeza que ela está com saudade, está louca para ver mamãe, quer ficar com mamãe. E, de repente, ela demonstrava que estava com saudade do papai. E eu ficava assim, hã? Tipo, meu, como assim? Ela não está feliz porque ela me viu? Meu, aquilo doía de um jeito que... Aí, o que eu fazia? Graças a Deus, ela estava nesse trabalho interno, né? De boa, essa busca constante de já conseguir, primeiro, tentar olhar para dentro. Então, eu falei, gente do céu, minha filha da rejeição. Ai, a minha criança interior aqui está toda mexida, interpretando a manifestação dela de que difícil que é ficar longe do papai, ter duas casas, como assim? Estava com quatro, cinco anos, né? Cinco anos, mais ou menos, ela devia ter, porque ela estava com quase cinco quando a gente se separou. Então, esses episódios, eles aconteciam no comecinho, né? Ela estava se adaptando e é normal. Cara, como assim? Tem que ir para casa da mamãe e abrir mão do papai? Não era assim antes, entendeu? Então, não tinha aí um tapa na cara do tipo assim, mamãe, não gosto de você, prefiro ficar com o papai. Não era sobre você, né, Maíra? Exato. Mas a minha experiência infantil fez eu interpretar vários eventos da minha vida como se eu fosse aquela pessoa menos gostável, entendeu? Comparando com a minha irmã, com outras pessoas, eu era, sei lá, comparada. Enfim, eu concluí em algum momento da minha infância, né, pelos eventos que eu vivi, que eu era uma pessoa não tão interessante assim. Sei lá, vai saber, tipo, por que ela vai gostar mais de mim do que da outra pessoa? A outra é muito mais legal, entendeu? Então, é fácil você projetar no momento que você está vivendo, no momento presente, aquela mesma história, como se está aí uma evidência de que eu sou desprezível, de que eu não sou tão interessante. E aí vem aquela loucura, assim, certeza que lá na frente ela vai querer morar com o pai e vai me deixar sozinha. Vinha um monte de coisa. Aí o que eu fazia? Maíra, calma, respira, não pira, né? Tipo, não surta, não faz chantagem emocional, não entra numa vibe, não fica... Calma, segura a onda. Antes de tudo, respira. E aí eu fazia um trabalho de casa, materna a tua criança, porque tem uma dor aí. E era muito legal falar, porque assim, depois que a gente vai ficando mais, digamos, mais agilizada, assim, de acessar esse tipo de recurso, de olhar para dentro, de entender que é por aí, que é melhor por aí do que se deixar levar pela criança, a gente até agradece essas horas. Tipo assim, meu... É, é um presente. É um presente, né? É, porque você fala assim, acabei de identificar uma dor da minha criança, que cara, significa que ainda dentro de mim existe uma Maíra que não se acredita, menos interessante, não gostável, não amável. Deixa eu curar essa dor, que maravilhoso eu poder olhar para isso com honestidade, com carinho, e dar bola para a minha criança interior e falar assim, amiga, eu sei que foi foda lá atrás, mas não precisa, não tem nada a ver, a tua filha está simplesmente manifestando o quanto é difícil para ela se ajustar à nova realidade. tudo bem ela sentir falta do pai, não quer dizer que ela não gosta de você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela te ama, certeza, você é incrível, você é foda. Então trazer isso para a minha criança era muito curativo. E aí o efeito disso qual que é? Seguinte vez, ela faz a mesma coisa, ainda vai doer, óbvio, não vou ficar curada da noite para o dia, mas aos pouquinhos aquilo vai se distanciando de tal forma que quando acontece mais para frente você fala assim, e eu ando achando o que tinha a ver comigo, nada a ver. E hoje, legal, né? Maravilhoso. Para a gente criar diálogos incríveis, até com as crianças pequenas, sabe? Mas nesse caso que eu tive, para mim foi uma oportunidade, porque quando ele chegou já tinha feito o meu passo atrás, né? Que eu chamo de passo atrás, dá um passo atrás. Não vai na direção do que você está aí, dá um passo para trás, vai para o interno, né? E aí eu falei assim, filho, aí ele veio pedir desculpa e justificar, aí eu falei, ó, filho, é meu gatilho, é sobre mim, mas o que eu quero que você pode fazer melhor é na próxima vez você me avisar que os planos mudaram, porque aí eu tenho a liberdade total de fazer o que eu quiser com isso. Eu posso continuar te esperando e servir o almoço normalmente, ou eu posso buscar minha mãe. Então, neste caso, como eu estou falando de dois adultos aqui, eu fui assim, eu não parti da raiva, ressentimento, não fiquei vingativa, fiquei de carapê, assim, não, eu só falei claramente e aí a comunicação não violenta, maravilhosa, né? Porque você fala sobre a sua necessidade, eu falei, eu tenho necessidade de saber, de ter a minha liberdade para poder tomar as minhas decisões e não ficar esperando você. E aí eu falei, então, na próxima vez, você me comunica e você só precisa me falar, não adianta querer você e querer abraçar tudo ao mesmo tempo, você não vai me decepcionar se você mudar os seus planos, não me decepcione em nada, eu só preciso saber que você mudou os seus planos, que eu vou lá, que aí eu fico livre. E no que eu falei isso, a única reação que ele teve foi, tá bom mãe, desculpa. E aí eu falei, tá desculpado, porque aí ele não tem mais necessidade de justificar nada também, entendeu? Não fica naquele não fica numa comunicação violenta, a gente acaba ali, que eu explico a minha necessidade e ele escuta aquilo como uma necessidade e ele na próxima vez, eu faço um pedido, que é muito importante a gente fazer esses pedidos, né? Então, quando a gente tá falando do seu caso, você pode simplesmente trabalhar e ouvir o pedido da sua criança interna também, né? Escutar esse pedido da criança interna, fazer um pedido para ela, né? Também. E aí a gente não precisa jogar a nossa necessidade em cima dos nossos filhos mais, né? É tão leve, gente. É muito leve. Porque é de um lugar maduro, né? Não fica aquela coisa de eu, de repente, falar assim, vou deixar ele saber que eu não gostei, tipo, não vou ficar lá com ele direito. Ele tem que entender como ele tem que se comportar com ele. É. A gente entra muito nesse lugar, né? Porque a gente aprendeu também assim. E aí, assim, eu trago alguns reels na página com dinâmicas que as mães fazem e algumas ficam incomodadas, né? Tipo, como os pais fazem, né? Tipo, eu me represento, represento a criança e aí ficam tentando se defender. Ah, mas como é que a criança vai aprender se não for dessa forma? E aí falo do tratamento de silêncio, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem. E aí, algumas a gente ficava falando assim, ah, mas eu deixo de falar porque eu tô tão irritada que eu preciso me afastar pra não ficar nervosa. Então, gente, isso é diferente. É diferente. Eu precisar me afastar um pouquinho pra recuperar a calma e depois voltar a falar com a criança desde um lugar um pouco mais autorregulado, sem lidar com a criança ou com o filho, né? Isso, você pode até explicar. Filho, eu preciso só me afastar um pouquinho porque eu tô muito nervosa e não quero correr o risco de gritar com você e me arrepender da forma como eu tô respondendo. Me dá cinco minutos? Né? Agora, outra coisa é eu sistematicamente decidir que eu vou deixar de falar com você pra você entender que você não tinha o direito de agir assim, entendeu? E aí, tem pessoas, tem pais que fazem isso por semanas, por meses. Entendeu? E não é a mesma coisa do que a pausa consciente, entendeu? Tipo, ó, vamos lá. É uma punição, né? Isso é uma punição, não é uma pausa consciente, né? Exatamente. É um jeito de... É um abuso emocional. É punir, é punir querendo que o outro, de um lugar muito infantil, querendo que o outro adivinhe porque ele tá sendo punido, que é extremamente adoecedor, né? Porque a pessoa não sabe. Às vezes a criança não sabe o que ela fez de errado. Ela não sabe, gente. Ela não é capaz de adivinhar suas necessidades, se você não for clara e não comunicar, né? E nem é obrigada a ouvir suas necessidades, mas você fazer isso, esse gelo, é extremamente adoecedor pro sistema familiar. E mesmo que ela saiba, né? Tipo, às vezes é assim, é um jeito de eu quero que você peça desculpas, eu quero que você fique implorando que eu fale com você, eu quero que você sinta na pele a dor que eu tô sentindo. Enfim, desde uma maturidade, né? Então, é muito assim, vamos tentar... Tem jeitos da gente conseguir uma relação mais saudável. É esse que é o ponto, né? Flora, acho que tem uma questão, assim, que muitas mães perguntam, né? Então, tem gente perguntando como saber se meu filho tá traumatizado, né? Tipo, o que que eu... Porque, ah, legal, entendi que eu tenho que saber acompanhar, mas existem sinais pra tu saber se aquilo lá traumatizou ou não? Existem sinais. Existem sinais muito claros, assim. E muitas vezes a gente vê esses sinais e não consegue compreender. Às vezes é muito fácil a gente perceber que a criança tá já num gatilho de... Às vezes não é nem, assim, um trauma muito grande. Vamos falar uma coisa simples. Eu fiquei, né? A criança pequena foi pra escola o dia todo. Foi, né? Chega às seis e meia pro pai entrar às sete, sei lá, no trabalho. Às vezes ela chega às sete pra entrar, né? Fala duas horas na escola. É. E aí a criança fica o dia todo lá na escolinha. E ela é pequena, uma criança bem pequena, de três anos, dois anos, às vezes um bebê, né? E aí quando você pega ela e a criança vira de costas pra você. Eu tinha uma conhecida que toda vez que ela ia buscar a filha na escola, a criança virava de costas e dizia que não queria ir embora. Que queria ficar na escolinha. Porque ela trabalhava a vida toda, né? Trabalhava muito essa mãe. E isso é um sinalzinho. Depois eu vou explicar sinal do quê, tá? Por exemplo, a criança, você pega, mas ela chora. Chora de começo ao fim. Chega em casa e reclama. Aí você dá o que ela quer, ela reclama e chora. Aí você faz o que ela tá pedindo, ela reclama e chora. Tipo, não quero tomar banho. Aí você fala, então tá. Então vamos primeiro comer. Aí você dá a comida, ela joga fora a comida. Aí você vai brincar com ela, ela faz um drama pra brincar. Não quer brincar, não interage. Aí você vai dar o banho na força da marra. Aí a criança entra lá chorando. Aí vem a hora que você vai tirar do banho. A criança não quer sair, tá chorando. Esses sinais são sinais de que o sistema nervoso dela tá sobrecarregado. E que você é o lugar seguro. Onde ela pode, ela precisa ter alguém onde ela pode manifestar isso que ela não sabe nem nomear. Sabe? Eu acho que isso é importante porque a gente fica achando que a culpa é nossa. Ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Que criança mimada? Eu tô fazendo tudo que ela quer e nada tá bom. Às vezes a criança, ela chora por tudo que a gente tá oferecendo. Ela tá naquele lugar assim. Aí a gente acha, ah, é sono. Aí a gente fica com sono. Mas não é só sono. Porque aí você vai deitar com ela e ela não consegue adormecer. Aí ela precisa fazer aquele choro compulsivo. E quando os dois estão chorando, pai, mãe, filho, né? A família inteira tá já no desespero, chorando. Aí você dá aquela barreira, aquela contenção na criança e ela chora no seu colo. Ou ela chora sozinha, ela dorme. Isso é um sinal de que o sistema nervoso dela tá sobrecarregado. E aí a gente não tá falando de um grande trauma. A gente tá falando de simplesmente estar o dia inteiro ali numa escola onde ela não pode ser totalmente autêntica. Onde ela tem que entrar dentro do mecanismo da escola, que não é o mesmo mecanismo dentro de casa. Onde ela vai ter que dividir e compartilhar coisas com crianças o tempo inteiro. Isso é cansativo pra criança, né? Ela fica cansada. Ela fica... O sistema nervoso dela fica movido, mobilizado, tá? Então quando ela chega em casa e se comporta dessa maneira, a gente acha que tá fracassando em todos os níveis. Mas não é sobre nós. É sobre uma necessidade dela de limpar esse sistema nervoso. De tratar disso que tá sobrecarregando ela. Deixando ela assim. Porque é muito frustrante pros pais perceberem, né? Porque às vezes é um processo repetitivo essa coisa de voltar da escola a criança sempre tratando eles desse jeito. Sempre deixando eles assim. Eu acho que o exemplo da escolinha, ele é importante. Eu sempre gosto de trazer. Porque não fala só sobre a gente. Tá falando sobre uma necessidade. A criança precisa ir pra escola pros pais trabalharem, né? Isso é uma demanda social. Só que essa criança, às vezes ela tá sobrecarregada. O sistema nervoso dela tem crianças que ficam bem. Que não... Que vivem isso de uma certa maneira mais suave. Mas outras vão ficar mais mexidas, né? E aí elas vão botar toda essa carga emocional que tá acumulada no sistema nervoso dela. Em você que é o porto seguro. E acho que é legal a gente te trazer e falar que muitas vezes assim, a angústia do pai e da mãe é tentar abreviar esse choro quanto antes. Não entender o poder que tem esse choro, né? Que assim, uma coisa que a gente sempre tenta explicar. A gente não vai largar a criança chorando sozinha. Porque muitos dos pais da educação tradicional interpretam o choro como se fosse um capricho. Como se fosse uma forma de querer manipular o pai e a mãe. Como se fosse um mau comportamento. Então muitas vezes deixa a criança chorando sozinha. Ou faz aqueles treinamentos também de sono. Que acaba também tendo essa história no meio. Do tipo, deixa chorando até se acostumar e parar de chorar. Mas eu tô falando aqui de quando a criança manifesta, por exemplo, um choro. E você cisma aqui. Nossa, como ela tá difícil. Ela não tava assim. Não sei o que tá acontecendo. Alguns podem interpretar como se fosse, tipo... A criança tá querendo fazer isso, né? Ou fica naquela angústia de tipo, meu Deus do céu, ela tá sofrendo. Precisa dar um jeito dela melhorar o quanto antes. E fica tipo, olha só o passarinho, por exemplo. Vamos dar um jeito. E hoje a gente já sabe que esse choro, ele também é importante pra poder limpar esse organismo, né? Ele é um mecanismo de autorregulação. Então a nossa presença, enquanto a criança chora, permitindo que ela chore, de repente entendendo... Eu me lembrei até de um episódio. Quando a Nara passou pelas várias cirurgias, tinha vezes que ela passava procedimentos médicos que eram super, né? Tipo, não é uma coisa fácil. E várias vezes era tirar sangue, fazer uma prévia antes da anestesia, tem que passar dois dias antes do hospital, tirar exame de sangue e tal, não sei o quê. E ela tinha uma postura de meio que travar e ficar meio se comportando bem durante o exame. E o pai até achava lindo. Nossa, ela foi super valente. Não chorou, não deu trabalho, não fez nada. E eu pensava, bom, alguma coisa... Não é tão simples assim, né? Ela tem quatro anos, cinco anos, dependendo da idade, foram cinco cirurgias. Vai saber. Então eu ficava meio de observadora. Vai que ela traz depois alguma coisa, né? E o que eu percebi? Que realmente era um ambiente meio frio, onde ela não sentia vontade para poder reclamar, para poder chorar. Mas depois ela ficava com um comportamento rígido. Ficava, tipo, estressada com qualquer coisinha que saia do controle. Às vezes ficava mandando na gente, fazendo... Ela vai ficar assim, mas é assado. E eu falava, gente, é porque lá ela não teve como controlar ou é porque lá ela não teve como descarregar. Mas chegando em casa, tinha um ambiente seguro e às vezes era uma coisinha fora do controle dela que era um estupim e ela, pum, começava a chorar. Exatamente. Se você ficasse só presa naquele episódio, parecia que era banal e não tinha motivo por causa daquele choro acontecer, né? Porque você não tem o prato que você quer, a cor que você quer do prato, pelo amor de Deus, né? Mas eu sabia que tinha a ver com tudo aquilo que ela acumulou. Então eu falava, graças a Deus, ela se incomodou com o prato, porque agora ela tá conseguindo soltar. Tava preso. Então eu ia lá e falava, filha, vem pro meu colo. Tipo, tá difícil. E eu nem acho. Tem que ficar explicando. Ah, por causa do médico que fez não sei o quê. Já basta eu oferecer pra ela, vem pra cá, eu sei que você não tá contente. Agora você tá precisando chorar. Vem pro meu colo. Eu confiava na importância daquele choro. Então eu deixava aquele choro, né? E aí me treinava também, né, gente? No começo era difícil. Mas com o trabalho interno, depois foi ficando mais fácil de eu confiar naquilo. Porque eu, na infância, não tinha esse espaço. Eu era pouco de couro no raso, que eu ia pro quarto agora. Enquanto eu não parava pra chorar. Então, assim, eu trabalhando na minha criança e não projetando nela que o choro era um problema, um defeito dela, uma falha minha, entendendo que era importante, conseguia, aos poucos, oferecer esse espaço seguro pra ela poder liberar o choro e depurando todas aquelas toxinas emocionais que estavam dentro dela. E, meu, graças a Deus, ela ficou nervosa com o prato, que não era da cor que ela queria. Porque agora ela passou toda a função de ter passado por um monte de homens, de mulheres de bata branca, em cima dela, furando ela enquanto o papai ficava dentro, a mamãe tinha que ficar fora porque só deixava uma pessoa dentro. Enfim, não é uma coisa agradável, né? Não. E é isso, essa perda de controle, que é importante, que ela precisava passar por aquilo, mas ela não tinha autonomia dela, né, de poder fazer o que queria. e também uma necessidade um pouco de agradar, né? Não, vou ser forte, né? Exato. E ela poder... A expectativa é ter um compote de um jeito que eu não incomodo, não me incomodo. A mamãe não fica sofrendo, o papai não fica sofrendo porque eu não quero, coitados, é difícil pra eles também passar por isso. A criança se responsabiliza por coisas, gente, que a gente não tem noção. E aí, acho que é legal, sabe, Maíra, pontuar que esse choro, às vezes, é o que a gente precisa fazer o contrário. Algumas mães, quando não conseguem lidar com a culpa de estar trabalhando o dia todo, por exemplo, que a gente sente culpa, né? É mais comum isso na mulher do que no homem. Talvez porque os homens sempre saíram, né? Na história da humanidade sempre saíram pra caçar, pra trabalhar fora e as mulheres fazem o trabalho dentro de casa. E hoje, como a gente sai pra trabalhar, a gente acessa uma culpa meio ancestral aí. E essa sensação faz com que a gente queira o quê? Ser hiper boazinha com os filhos quando a gente chega em casa. Ai, filho, você não quer essa comida? Então, vou te dar a bolacha que você tá pedindo. Ai, filho, você não quer tomar banho? Então, eu vou primeiro fazer isso aqui. Ai, filhinho, vamos lá, por favor, vamos tomar banho. Só que, às vezes, a gente fica nesse lugar querendo remediar porque a criança tá manifestando algo e a gente tá vendo, sentindo dentro de nós aquela imensidão, aquela dor, né? de, poxa, tá nervoso porque cansou da escola, porque as coisas não foram como ela queria e que ela não tá no controle, não tá no ambiente seguro dela. Ai, a gente vai ficar acessando essa culpa por muito tempo e sendo muito boazinha e dando o que a criança pede. Só que o que a criança pede não é o que ela precisa e isso é muito importante aprender. A diferença entre o que a criança pede e o que a criança precisa, gente. Acho que uma das coisas mais libertadoras pra parentalidade, consciente, é a gente perceber essa diferença. O que a criança pede sempre é o que ela precisa, tá? Então, se ela tá pedindo mais mamar, se ela é uma criança que mama no peito, ela fica pedindo mamar e não consegue dormir. Se é uma criança que fica pedindo ai, não, não quero esse prato, ai, não quero esse talher, ai, eu não quero, né? Ai, eu não quero essa roupa, ai, não. Ela fica negando tudo. O que ela tá precisando é um não. É um não amoroso. E agora chega, filho. Vem aqui que eu te dou um abraço. Tá? E ai, ela pode chorar contra esse não. Exato. Sustentar esse não tá muito difícil na parentalidade hoje. Pais e mães estão com muita dificuldade de sustentar esse não que é um não amoroso, não é um não de posse, não é um não de controle, é um não de sustentação. Filho, aqui não. Não é isso que você precisa. Porque a gente fica com esse medo, né? A gente fica além dessas coisas e fala assim, nossa, a criança é... Tipo, a gente tem que atender essas necessidades o máximo que a gente pode. E você fez essa distinção, né? Uma coisa é o desejo e a vontade, outra coisa é a necessidade. A criança sempre vai estar manifestando os desejos dela e às vezes a gente confunde. Por quê? Porque a gente fica lendo que não pode frustrar a criança. Só que, gente, peraí, vamos separar uma coisa da outra. Não dá pra ficar cedendo a todos os desejos e vontades. Porque tem coisas que realmente vão contra a necessidade da criança ou desprotegem ela ou viciam ela, inclusive, a estar sempre sendo atendida quando tem momentos em que ela deveria criar resiliência por uma situação que realmente é frustrante. Você não vai poder ceder em tudo. A vida é frustrante. Ficar o tempo todo na tela pra não desagradar. Isso fala de uma falta de resiliência nossa. Nós não temos capacidade de sustentar, ter diante de nós uma criança que está frustrada. A gente fica engatilhado porque, de repente, está nesse lugar de se sentir culpada, não querer decepcionar porque se acostumou a ficar sempre agradando o outro, morre de medo de decepcionar. Tudo isso são dores da nossa criança também. São dores que a gente traz um pouco porque está vindo o irmãozinho. A gente se sente culpado por um monte de coisa que faz parte da vida. Então, eu quero que você morre de medo, às vezes, de ser rejeitado. É isso que acaba. Eu falo, não, eu não quero que minha filha pare de gostar de mim. Não, ela vai ficar com raiva de mim. Entendeu? E aí, eu tenho medo de provocar isso nela. Então, eu acabo cedendo várias vezes. Só que aí, o que eu faço? Eu estou ensinando essa criança que não existe momentos em que ela vai ficar, digamos que a mamãe vai dizer não para ela. Mesmo quando, inclusive, tem a ver com a segurança dela. Isso deixa ela num lugar também de insegurança. A permissividade, ela não é uma coisa benéfica para a criança. Ela, na verdade, é uma preocupação que ajuda o adulto. Está beneficiando esse adulto, assim, de não sentir, por exemplo, isso de não vou ser mal amado pelo meu filho, né? Ele vai me rejeitar e vou me sentir de novo e vou conseguir, tipo, prevenir que ela se frustre e, de repente, não vou ter que lidar com choro porque eu não sustento lidar com choro. Então, quando a gente se trabalha para, inclusive, trabalhar essa autorregulação, né, Flor? Porque isso faz muita diferença. Como que eu faço para sustentar esse não? Mesmo sentindo essa culpa que eu ainda não consigo... Ainda sinto culpa de trabalhar muito, chegar em casa e sentir que eu deveria estar mais presente para a minha filha. Então, eu sei que nessas horas que ela pede uma coisa que eu falo, eu sei que eu não deveria dar, eu tenho que ter um trabalho interno de começar a conseguir me autorregular para não me deixar levar pelo impulso de deixa eu aceder logo para poder aliviar um pouco da minha culpa. Não! deixa eu trabalhar essa culpa porque não deixar ela me mover nesse sentido, entendeu? Ou trabalhar esse medo de ser rejeitada. Estar aí nesse lugar que me deixa engatilhada que faria eu agir automaticamente cedendo, mas tentando uma nova versão. Peraí, não! E é muito legal porque quando a gente vai treinando o corpo, né, Flor? Esses lugares, esses momentos quando eles se repetem, de novo, vou trazer, vai ficando mais fácil a gente lidar. A gente engatilha menos. Hã? É menos gatilho, vai se tornando cada vez menos gatilho. É, exatamente. A situação é a mesma, às vezes vem os mesmos pensamentos, mas você percebe que você já não fica tão engatilhada a ponto de não conseguir descontar. Isso, a reatividade vai diminuindo. Exato. E vai aumentando esse espaço, né, de tolerância, de conseguir, ai meu Deus, eu sei que eu não gosto desse momento porque eu me sinto culpada, queria não sentir essa culpa ainda, mas eu já consigo respirar fundo antes de ceder. Eu já consigo, né, aí no comecinho é, eu digo não, sustento não, me sinto péssima, mas eu consigo manter. depois eu digo não e vai ficando um pouquinho mais suave, vai ficando cada vez mais suave. Uma hora eu digo não e falo assim, eu sei filha. Tipo, eu tive um episódio recente, curtinho assim, tipo, a gente foi outro dia no teatro, no centro aqui da cidade onde eu moro, que tá em um povoado de 9 mil habitantes na Espanha, que muita gente vai falar, ah, é um lugar seguro. Caramba! Tipo, eu não compro essa história não, pra mim tem de tudo em todos os lugares, né? E a gente tava numa praça depois do teatro, curtindo, tinha um lugar lá com pedras pra brincar, e a Nara com as amiguinhas brincando nas pedras da praça. Nove anos ela tá agora, pra quem pegou a live agora. E aí depois a gente tava com fome e falou, vamos num restaurante que tá a duas quadras aqui pra jantar, né? E fomos com os amigos pra lá. E a minha filha ficou do lado de fora do restaurante numas mesinhas comendo com uma amiga e brincando de desenhar e tal, se distraindo com a amiga dela, a melhor amiga, e os adultos dentro, não tinha espaço pra elas dentro, a gente teve que improvisar, beleza. Lá pela Santos ela veio pra mim e falou, mamãe, a gente ainda tava terminando jantar, papeando entre os pais e tal, não sei o que lá. Mamãe, eu quero voltar pra praça com a minha amiga. Meu, à noite, nove anos, eu sinto muito. Tipo, não, né? E aí, meu, ela ficou muito injuriada. Ela não é daquelas que é muito tipo de bater de frente, né? Mas ela voltou umas cinco vezes pra mesa pra tentar me convencer. E o que eu fiz? Filho, eu sinto muito. Não tem como. Eu não me sinto segura. Você tem nove anos, se você for lá sozinha com a Manuela, tipo, eu não acho que é... Entendeu? Eu não vou estar supervisionando vocês. Tipo, eu não ia sair de lá. Entendeu? A minha hora a gente tava indo embora. A gente tava pra fingir a conta. Enfim, eu não ia fazer as tripas do coração pra poder ir lá pra praça. Pra agradá-la. É, pra poder tipo garantir, entendeu? Ela podia esperar um pouquinho. Era frustrante? Era. Eu tava decepcionando? Tava. Ela tava com raiva de mim. Inclusive, eu vi que ela ficou com raiva e eu achei normal. Porque tipo, eu não acho que ela não tem o direito de se sentir raiva. É normal. O que que acontece? Eu não brigo mais com o que ela sente ou com o querer dela. Eu consigo tranquilamente colocar o limite hoje em dia e já esperar que ela vai ficar nervosa, que ela vai insistir, que ela vai ficar decepcionada, que ela vai ficar magoada. E por um momento, o que que eu ofereço? Filha, se você quiser, eu tô aqui. Tipo, a mamãe não vai correr o risco de mandar você lá. E o pior, a mãe da outra falou, tudo bem. E aí eu falei, não, 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 não. E a outra tem oito anos, né? Mas a mãe é mais relaxada. Eu tenho os meus critérios. Pra mim aquilo não é seguro. Então eu fiz questão de explicar pra ela. Na base do que eu conheço, do que eu acredito, de como eu sinto a vida, não é seguro. E você é um ser muito precioso pra mim. Entendeu? Então eu não quero correr riscos com você. Eu não vou deixar. Eu sinto muito, meu amor. Eu sei que te frustra. É maravilhoso as pedras lá. Muito legal. mas você já brincou com as pedras hoje e eu não vou voltar pra lá agora com você, entendeu? Eu sinto muito. Enfim, ela ficou insistindo, tadinha. Mas era isso. São frustrações que a vida traz e que se a gente entende que a criança tem o direito de se frustrar e não se sente mal por estar dizendo assim não, aprende a não se sentir mal, não precisa ser com aquele peso. Entendeu? Tipo, você pode levar e tudo bem, ela vai ficar frustrada. Faz parte ela ficar frustrada. Entendeu? Tudo bem. Entende a sua necessidade também. Muitas vezes as mães, eu tenho visto assim no decorrer do meu trabalho, né? Que eu atendo muitas mães, gente. Elas se sentem egoístas quando elas estão atendendo a própria necessidade. E isso não é egoísmo, gente. A gente precisa parar de acreditar que isso é uma forma de egoísmo e que a gente já tem que atender todas as necessidades dos filhos para eles serem felizes. Porque os filhos não vão ser felizes se você atender todas as necessidades deles e esquecer as suas. Abandonar as suas necessidades é o maior peso que você pode colocar nas costas dos seus filhos. Porque eles vão se sentir sobrecarregados em algum momento. Você vai ficar ressentido em algum momento. E esse ressentimento destrói o vínculo que você tem com eles. Esse ressentimento aparece. Depois vão ter aquela coisa de tudo que eu fiz para você. Né? Mas, filho, eu saí da mesa com os meus amigos para levar você na pracinha. E agora você está fazendo isso comigo? Exatamente. Você não entendeu a sua necessidade. Exato. E você vai no lugar de, tipo, sentindo uma obrigação. Eu não quero ser essa mãe que diz não para o filho. Eu li lá que devia ser assim, assado. De novo, buscando essa mãe ideal que a gente comentou lá atrás. Exatamente. Idealizando isso. E aí a filha fica sem referência. Porque, tipo assim, se eu passo por cima das minhas necessidades, eu estou me desrespeitando muitas vezes para poder agradar e garantir que ela esteja bem. E, a meu ver, não era algo muito gritante. Tipo, nossa, ela precisa muito. Era um desejo naquela hora, entendeu? E está tudo bem se eu não puder atender esse desejo. Porque não é crucial para ela. Não é nada assim, tipo, ela estava com companhia, ela tinha opções de entretenimento, ela estava entediada com a opção que ela tinha lá, mas ela podia ser criativa, encontrar outras formas de brincar, entendeu? Só tinha mais uns 20, 30 minutos lá no máximo que a gente ficou, acho que ficou uns 20 a mais. Enfim, não era nada no fim do mundo. Mas eu acabei desagradando ela. Eu queria só afirmar uma coisa. Mesmo que fosse o fim do mundo, que ela realmente não tivesse ninguém para brincar, que não tivesse outras opções, não é o fim do mundo. Porque as crianças precisam entender também qual é o lugar delas no mundo. E elas são crianças, elas não são os adultos que tomam as decisões. e muitas vezes essa vontade que a gente tem de agradar os filhos, ela substitui uma falha, né? Essa vontade de agradar os filhos substitui uma falha de acreditar que esse, que este aprendizado é importante para essa criança quando ela se tornar adulto. Porque o adulto saudável precisa ser mais, aprender certas tolerâncias que a gente vai divergir em desejos com outros adultos. E que se eu tenho todos os meus desejos atendidos quando mamãe e papai não conseguem é falar não, agora o desejo é o meu. Eu quero ficar aqui com os meus amigos, por exemplo. Não sei se é o caso, tá, Maíra? Mas eu quero ficar 20 minutos conversando com essa amiga que a conversa tá boa. Foda-se você! Às vezes a gente tem que pôr dentro da gente não falar, né? Mas a gente tem que pôr um pouco o nosso desejo com uma força. E se você foi muito boazinha às vezes a gente tem que dizer o meu é importante também. O meu desejo não é só as necessidades o meu desejo também é importante. Então algumas vezes a gente tem que mostrar para a criança que a gente é tolerante mas elas também vão precisar aprender a tolerar, né? E aí por quê? Porque senão como adultos eles vão ser intolerantes porque o desejo deles é mais importante sempre foi atendido. É isso aí, Flor. O tempo tá passando, né? Eu sei que você tem o seu horário também precioso. Eu agradeço muito que você tenha vindo. Eu espero que a gente tenha contribuído para poder esclarecer nessa live. Quem não assistiu vai ficar com a reprise. Entra nos grupos do surto, se inscreve que a gente vai disponibilizar para vocês a reprise. Mas assim, que vocês tenham tido clareza maior sobre o que que é o trauma de como que a gente pode prevenir e ao mesmo tempo entender que a gente não é herói para poder impedir nossos filhos de terem traumas. Enfim, que tenha contribuído para vocês. Na quarta-feira a gente vai ter também uma live com... Peraí que eu tenho tudo anotado aqui para não ficar louca. A gente vai falar com... Peraí... Com a Isandrade sobre violências invisíveis na infância. Na semana que vem eu vou falar com a doutora Ju Franco sobre adolescência. Então, meu filho adolescente mudou. Socorro, vai ser esse o tema. E depois com a doutora Pri Xavier sobre como que eu faço para acalmar meu filho se eu estou surtando. Essas são as lives de esquenta para a série dos surtos maternos que começa no dia 8 de abril e vai até o dia 12 na outra semana. E aí, vocês podem escrever surtos aqui para poder receber a inscrição da série e receber os avisos das aulas. Lá eu vou estar falando sobre criança interior, sobre criação consciente e um pouco do que a gente já trouxe aqui. Como que é fácil a gente projetar as dores dessa criança na educação dos filhos. E o que a gente faz para não entrar nesse lugar? E aí, que entendo também que essa série é uma degustação da minha mentoria que eu estou abrindo turma para a primeira turma do ano agora em abril também, no dia 12 de abril no final da série dos surtos maternos. Mas quem já tiver interesse em entrar e se inscrever, vocês podem furar fila. A Índia, por exemplo, já furou fila. Está falando aqui. E garante o seu lugar. Eu estou com 25% das vagas da mentoria inscrita preenchidas. Então, se você quiser furar fila, é só você escrever lista aqui nos comentários porque aí você recebe a inscrição da lista de espera. Se não der tempo de escrever porque eu estou terminando a live, me procura no direct que eu te passo aí o link da lista de espera e lá a gente está colocando vocês para poder conversar e ver se a mentoria faz sentido e tudo mais, se vocês já querem entrar. Tá bom? Mas assim, foi um prazer enorme te receber, Flor. Como sempre. Obrigada pela generosidade. E quem quiser tirar um print também e colocar a gente nos stories para poder ajudar a gente a falar sobre essa live porque a gente sempre está tentando trazer esses conteúdos para poder disseminar esse tipo de informação. A gente sabe que hoje a gente está com acesso a muita informação atualizada e saber sobre trauma é primordial, né Flor? Para a gente poder educar nossos filhos de uma forma mais consciente alinhado com a teoria do apego e com tudo o que a gente sabe que hoje a gente tem que aprender para cortar um pouco daquilo que a gente recebeu que traumatiza, né? Beijo amor. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Pessoal, meu nome é Flávia Penido e meu arroba é Flá Penido. Flá Penido. Arroba Flá Penido. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho aí do trabalho. Até amanhã. Muito obrigada. Arroba Flá Penido. Chegou agora? Sim, vai ficar sábado, Diane, tá bom? Vai ficar e a gente vai disponibilizar lá o link no grupo do Surtos Maternos. Escreve Surtos aí ou escreve Surtos lá no direct que eu te mando o link, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até quarta-feira, nove da manhã. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.